A Record Goiás mergulha na temporada 2024 do Araguaia de olho na prevenção de acidentes com embarcações. Se tem transporte aquático, tem que ter segurança. Por isso, estamos com a Marinha do Brasil para algumas dicas importantes. Primeiramente, é saber para onde vai e verificar os perigos da navegação para essa localidade. Pensar no combustível para ir e para voltar. E mais ainda, o condutor da embarcação é obrigado a cobrar que todos os passageiros usem o colete e eles também usam esse colete de salva-vidas. Vai usar transporte aquático? Não se esqueça que cuidar da segurança também é preservar o nosso rio Araguaia. E nada de jogar lixo no rio, hein? Record no Araguaia. Diversão consciente é cuidar do meio ambiente. Record no Araguaia 2024. Oferecimento. Temporada Unimed Goiânia. Cuide do ambiente sem esquecer de você. Demar. Um futuro para cada história. Equatorial. Por Goiás hoje. Pelo futuro todo dia. Sesi Senai. Escola Sesi. O futuro do seu filho é aqui. Matrículas abertas. Super Barão. Ser goiano é tudo de bom. Unievangélica. Educação com excelência com valores cristãos. Onde você estiver. Apoio DETRAN Goiás. Suas férias com consciência. Economize água. Saneago e governo de Goiás. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. Pum.